Minha casa é minha O mais votado foi Walter Medina Walter Medina Walter Riddle Exatamente Walter Riddle Muito provavelmente por ser O 35º E é o que tem É o que está mais alto E no ranking Vocês querem que o Silvio suba Mais rapidamente possível E é É isso que vamos fazer Vamos lutar contra o Walter Riddle Mas Achei um comentário interessante Do Mr. Skudester Evita sempre os lutadores Greco-romanos São muito fortes no chão E o teu lutador está muito fraco Por isso Vai para o Montoya Ou para o Sullivan Aqui o Mr. Skudester Obrigado pelo comentário Disse que Para se tentar lutar contra o Montoya Ou contra o Sullivan Tinha mais probabilidade de vencer Pois Porque o Riddle Supostamente é mais forte Que eu no chão Aqui o Sullivan É basicamente É praticamente igual Em termos estatísticos Ao Riddle Apesar de ter menos no overall Mas vocês vais ter o Riddle Porque vocês mais votaram E vocês é que É que E o povo é que é mais ordenado Usando uma expressão de 20 de abril Não mas Quem tem mais voto É o Roussils Claramente vai Usar como lutador Como oponente Vamos aqui Ao treino Vamos continuar aqui no Standing Up Motherfake Inscropated Defense Tactics Defense Tactics Vocês vão aqui fazer os treinos E depois Já voltamos Quer dizer Nós podemos simular isto Vocês não têm que passar os episódios À frente Porque E nem tem que fazer os Porque Basicamente Dá para simular Estas situações Foi isso mesmo Que vocês o fez Vamos lá mais uma vez Agora treinamos aqui O clinch Mas vocês não é muito bom Apesar do Muay Thai Tem essas características Vocês não têm usado muito o clinch E aqueles que estão mais atentos Sabem bem disso Mas vocês vai dar aqui No clinch control Mod hard Yes Injuries non Isso é bonzinho Vamos avançar para o combate Amigos para o primeiro combate O Sils vai tentar trazer dois Se este não for muito extenso O Sils vai tentar trazer dois combates Neste vídeo Até porque agora Alguns de vocês já estão de férias E Tenham mais tempo para ver E por isso querem mais tempo também De vídeo O Sils vai tentar Já ontem Em FIFA Por exemplo O Sils trouxe 40 minutos de episódio Só não vê Quem não quer Só não se diverte Quem não quer Vamos embora amigos Nós Se vocês repararam Aliás Aqui por cima de mim Alguns Aqui ou aqui Nós éramos sempre Do cantinho Aquele combate da manhã Que ninguém queria ver Agora já estamos a avançar Cada vez mais para cima E brevemente Claramente Sils Neste caso O Lutbrook Vai estar É o símbolo de Portugal O que é que será? Vai estar no topo dos combates No combate de cabeça de cartaz Isto é É por aí que nós queremos ir Obrigado a todos pelo apoio Aqui na série UFC Tem crescido aos poucos O Sils sabe Que é uma série Muito recente É uma série nova Que o Sils apostou Também muitos de vocês pediram E obrigado àqueles que têm assistido E têm gostado E têm deixado sempre o apoio O like e os comentários Obrigado muito Vamos lá embora Para o primeiro combate Deste episódio Sils vs. Raidl Ragnar Lutbrook A representar As cores de Portugal Portugal hoje vai jogar Amigos O Sils provavelmente Vai estar em live Muita atenção Vocês já deviam ter visto No início Para aqueles que só veem Tipo o início E depois passam Estas partes do vídeo Vão perder Mas escrevem nos comentários Para aqueles que Estão mais atentos O Sils vai estar Em princípio Em live A ver a seleção Como da última vez Por isso Apareçam E façam-me companhia O Sils vai fazer companhia A vocês E vocês fazem a mim E vemos Todos juntos Na última vez Tiremos Quase mil pessoas A ver ao mesmo tempo O jogo da seleção Juntamente com o Sils Por isso Vamos tentar chegar Através a esses números Todos numa só voz Portugal Eu acredito Sem dúvida alguma Que hoje Que hoje Que neste caso Que vocês estão Vendo o episódio Portugal vai ganhar Cristiano Ronaldo Vai marcar Mesmo que não marque Vai estar em bom plano Vamos ter Portugal Nos oitavos de final Do Europa O Sils tem às vezes Tendido Quartos de final Porque antigamente Só vi o quarto de final Agora há oitavos Bem Vamos dar uma hora O que interessa Amigos ao combate Chega de Inchejo O Sils vai se sapar Lembrando que o Sils Tem seis vitórias E apenas uma derrota Toma lá Estás me a bater Toma lá Toma lá Toma lá Ai não gostas Ai não gostas Calma Estás muito nervoso Estás muito nervoso Ai ai Se eu estou certo Toma Eles magoou muito E vocês têm dito Oh Vocês têm dito E muito bem Amigos O Sils defende pouco A parte Do físico A parte A parte do físico A parte do 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 peito E da barriga Amigos Está-me a faltar a palavra Vocês percebem Mas defende muito bem A cara E eu acho que o ponto Mais essencial De defender é a cara Claro Mas vocês têm de ver E às vezes Tentar defender um pouco mais A parte Oh Anda cá anda Anda cá anda Foi gostado Das cordas Sério Toma Superman Punch Superman Reigns Toma Maldito Oh Ai Suta Certo Ai Que de poxão Ai Que de poxão Ai Mizinho do pão Que de poxão Não dá nem leva Nem Toma 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 Acabou para ele Acabou para ele Vai ficar O primeiro Já está Já está arrumado Doido Oh 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 The King Oh 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 K.O. Em pé Amigos É o segundo O que o Silvio faz Brutal Pum Esta direita Arrumou com o vizinho Arrumou com o vizinho Arrumou com o vizinho Riddle Pá Mesmo no queixo Lato esquerdo Ele ali todo arranhado Das minhas lunas Ragnar Ele ali me tocou praticamente Amigos Que vitória Parece que escolher um bom adversário para o Silvio O jogador O jogador O jogador O jogador é digitar mais pontinhos mil pontinhos o Silvio vai skipar no próximo episódio vamos trazer mais a sério Silvio vou skipar isto é vou usar estes pontos não neste episódio mas no próximo novos updates ao nosso Ragnar e vou seguir algumas das vossas dicas para vocês se concentrar em aspectos que já é mais forte para que ainda ser mais para ter pontos fortes para facilmente em combates mais difíceis temos ali um ponto em que nós podemos usar para tentar revolver os nossos adversários amigos temos 7 vitórias 1 derrota aqui agora este oponente que se segue o Silvio vai vai escolher ele mas o próximo vamos deixar aí para vocês escolherem por isso não se esqueçam de votar não destes Donald Montoya Jameer Levy e Simon Wong é o trigésimo é complicado este tem 75 este tem 74 este tem 78 já é um bocadinho mais de puxado ele não é malzinho no chão mas é muito bom em pé eu diria que não temos aqui combates fáceis este se calhar o Jameer Levy pelo seu mau jogo em pé em que o Silvio é claramente forte mas vou tentar trazer um combate mais difícil poderá ser a nossa segunda derrota e este risco o Silvio vai assumir como um risco calculado mas ao mesmo tempo sei que pode correr mal vamos lá efetuar os estranhos ali já está a coisa e tal clean descontrol podemos podemos pôr aqui vamos fazer aqui uma simulação clean descontrol a cena do ser arde é que estou suscita a aleijar não é amigos acho eu treininho quem não sei ainda muito bem como é que funciona a cena aqui dos estranhos mas o Silvio está a tentar cada vez ficar mais BDS não sei se tenho feito boas escolhas também no que treinar mas vocês se acharem que o Silvio está a fazer alguma coisa mal é só dizerem também dos comentários o Silvio agradece amigos sabem que sempre que o Silvio vê tipo 99% dos comentários o Silvio vê e muitos deles até comento e respondo a vocês e vocês são prova disso mais que ninguém sabem disso ora bem Murphy contra a Nunes é o combate elas estão um bocado zangadas da vida não estão amigos são assim umas mulheres um bocadinho olha está o Silvio outra vez a subir ali já somos primeiro e segundo e terceiro quatro e quinta e seis sétimo combate não é éramos o oitavo não décimo décimo primeiro começámos por ser o décimo primeiro neste momento já passamos o sétimo em termos de de lista para o dia de combate espetáculo vamos continuar a usar aqui os branquinhos vamos com 72 da varal lembrando que o nosso adeçado tem 70 e muitos 78 será ou o Silvio está a inventar está a exagerar acho que era 78 74 75 78 ou era mais ou era 80 já não sei já não sei mas não me interessa também não vai ser por aí o Silvio vai tentar fazer o seu jogo se tiver que ser vou pô-lo no chão e vou tentar em último caso tentar aquele jogo que o Silvio é muito forte que temos usado em muitos dos combates para ganhar que é o K.O. em cima deles e depois de um grande treinamento aqui está ele é Ragnar Lábrouco não jogou a pretensão do Ragnar aí está agora o nosso adversário será que é mais um americano provavelmente a maior parte destes lutadores são americanos mas e é francês olha se ele estava a dizer que era a ser americano mas neste caso ele é François Le Baguette está vindo para o rinc e Ragnar vejam as cenas que ele tem o proficiente a de kickboxing ganhou 10 combates nos últimos 12 é brutal e apenas perdeu 2 amigos nós podemos fazer a terceira derrota deste pelhote vamos ver essa Ragnar que é o 35 contra o 30 vai realmente conseguir ganhar amigos eu arrisquei se calhar demasiado e posso sair de um tiro pela culata vamos ver se se consegue se Ragnar responde da melhor forma para ela veja o puto a pé na boca ui ui não sai daqui meu sai daqui meu faixa-te de mim ah não te afaste ah não te afaste ah não te afaste só derrota com a direita ai só tudo tu me dá a mim ai só tudo 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 anda 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 O que é isso? 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 Faltam outras forças nas canetas? O que é isso? O que é isso? Tomem a dançar. Tomem a dança. Círculo, cerca. Tomem. Ai, se eu te acerto, ai, se eu te acerto, se eu não me foco, toma lá disto, ai, não te aguentas, ah, mas estás muito nervoso, estás muito nervoso, o cabrão desvia-se muito bem dos truques, os kicks, oh, mano, este é brutal, este pontapé, amigos, afasta todo o meu adversário, quando estou muito apertado, oh, uma, oh, isso, bem julgado, Ragnar, bem julgado, Ragnar, estás por cima do combate, claramente, vai daqui, meu, oh, 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 toma, calma, 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 olha, 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 o gajo está com truques, ai, o que, meu, é da rapa, é da ninja, ai, se eu te acerto, ai, se eu te acerto, Toma lá disto, ai, anda, 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 Ragnar é muito ninja, eles não sabem disso, acho eu, olha, olha, olha quem tu queres, 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 ah, não cabe-te melhor, te metes comigo, oh, não, não, senhores, ai, que anda cá ninja que o gajo foi agora, Oh 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 Vai clichar, meu Vai clichar, que ainda mais ao chão Ainda mais ao chão Ainda mais ao chão É o tempo É o tempo É o tempo É o tempo! É o tempo! O Ruim então só o primeiro assalto, amigos. Mas a Ragnar ganhou claramente o primeiro assalto, amigos. Temos que ter em conta essa situação que é muito positiva. Claramente, Ragnar por cima. Acho que não há dúvidas. E vocês podem esclarecer se neste primeiro assalto o Ragnar não deu por cima da situação. Teve claramente os melhores momentos desta... Que nem a face, claramente. Partiu aquele nariz. Eu não sei como é que o homem não sangra. Não deve ter sangue na cabeça. Não sei como é que ele funciona. Mas já era para estar a sangrar que nem um... Ah, ele já está todo lixado aqui deste lado direito. Vocês vão estar a ver com essa perspectiva. Sai daqui, mano. Sai daqui, ninja. Sai daqui, ninja. Sai daqui, ninja. Homem. Toma lá outra. Toma lá outra. Toma lá outra. Estou aí cansado. Se tivesse mais termina. Olha o gás verde nervoso. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Calma. Toma, sai daqui. Wow, wow, wow. Desmalucos aqui. Sai daqui, meu. Sai daqui. Oh, não, ninja. Essa farsa. Oh, mano. Meu nebo que és. Linda, Silvia. Esta foi linda. Toma, outra. Ai, isso está certo. Eu arranho da cabeça fora. Eu arranho da cabeça fora. Oh, mano. Ragnar. Superman Punch. Roman Reigns. Defender, já não tens muita estamina. Seis equivocado. O Reinald está mesmo a cuspir pela boca. Sai do pulmão. Desparado pelo ouvido. Oh, oh, oh. Eu não defendo. Ai, defende-te. Eu estou na arquiva. Vê se tu vais defender disto que eu tenho aqui a partir. Tu já estás acabado, que é para mim. Já estás acabado. Ai, defende-te. Oh, só na boca. Quando saio daqui, saio daqui. Olha aí, defende-te. Olha, olha, olha. Oh, mano. Oh, mano. Ele está em guarda aqui. Guarda-merda. Sai de aí, Ragnar. Ai, seu tapenho. Como é que eu tenho sangue na cabeça e só pode ser dele? Toma-me lá disto. Anda, anda. Ai, Silvia. Estás exagerado ajoelhado. Alma. Toma. Outra. 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 Isso é um grande hook. Uou, uou, uou. Eu gosto disso, Mike. Eu gosto de misturar isso. Ai, seu tapenho. Estou cansado, estou cansado. Ui, ui. Sai daqui, meu. Sai daqui, meu. Não. Oh, uou, uou, uou. Quebram. Ragnar aqui a acusar a pressão em termos de corpo. Lá está o Silvio não defender. É complicado. Já, já não me defendi. Vai ser o sai, 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 sai. Isso. 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 Não fez-me um takedown. Isso é um combate muito difícil. Vamos lutar pela vitória. Pelos fés de Ragnar, amigos. Vente, vente. Quebram. 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 Oh, man. Oh. Isso é um grande look. Olha o cara de fio. Mais uma joelhada. Eu não sei quantas joelhadas é que esse cara já aguenta, meu. Ui, ui. Uau, põe a missa. Uau, big right-hand. Hard straight punch. Calma. Isso. O gajo é bem da risa, amigo. O gajo é bem da risa. O gajo é bem da risa. Calma, mais uma na boca. Calma, Silvio. Ele sabe que o combate é teu. Por isso é que ele estava a ir para cima. Sai daqui, cá, ninja. Sai daqui. Vai saltar o sangue todo da cara. Bem defendido. Ui, a parquete. Mais um. Estou a verda cansado já, amigos. Não, não. Sério? Estou tão lento já. Anda, calma. Anda, calma. Anda lá, Silvio. Vai acabar com ele. Que eu, mais uma vez. Por favor, meu, Silvio. Ganha-me este combate. Não vais deixar isto para os júris. Que isto pode ser muito arriscado. Ele está a sangrar por todo lado. Ele está a sangrar por todo lado. Sério? Aqui ainda me estás a bater? Ainda estás a bater? Ainda me estás a bater? Eu vou-te arrancar os sangue todo tens aí, meu. Oh, my God. Sai daqui. Sai daqui. Anda, Silvio. Anda, Ragnar. Anda, Ragnar. Anda, Ragnar. Acabou. Vai acabar. E o sangue vai-te faltar toda a boca, meu. Percebes o que eu estou-te a dizer, ou não? Ragnar ganhou. Oh, my God. The King. Que vitória, amigos. Faz-me sempre soar isto, o FZ. Agora está calor e tudo ainda é mais complicado. Oh, my God. Este cageiro é rijo, rijo para caraças. É o título deste episódio, rijo para caraças, amigos. Se o senhor se esquecer de pôr, digam nos comentários que eu volto e ponho. Estou cansado, meu filho. Ofegante. Acreditam? Deixe-te falar e carregar os pedons para o lado. Já tem que ir trocar de t-shirt, vai ao banho, não sei. No terceiro round, muito complicado. Here he is, your winner by the team. The King, Ragnar, Lothbrook. Vai buscar, amigos. Mais uma grande vitória. É a oitava. Oito vitórias e apenas uma derrota. Contra aquele Medina. Que nós já nos vingámos. No último episódio, amigos. Brutal. Lothbrook a ganhar cada vez mais pontos. Mais fãs. E no próximo episódio, aliás, já passamos a meta dos 100 mil. Deram-lhes 2 mil de despido. Lengividade, amigos. Temos 2 mil e 800 para gastar no próximo episódio. É por aí que vamos começar na próxima semana, amigos. Deixem aquele apoio. Aquele apoio épico. Aquele likezão. Aquele comentário. Aquela dica. Sério? Estão a fazer a mesma coisa? Querem ir para o menu? Posso? Ah, antes de mais. Deixem ver se o Silvio consegue-vos mostrar os adversários. Para vocês também escolherem. Põem um hashtagzinho. E o nome do adversário. Como vocês querem com o Silvio. Ou o Ragnar. Tratem da saúde. No próximo episódio. Na próxima semana. Já com os novos apodetes. Vamos ver. Que sorte nos ganha. Nós neste momento estamos. Aqui com 72 overall. Pois é. É isso mesmo que o Silvio tem. 72 overall. E vamos. Vamos. Ver. O que é que nos vai calhar. Amigo. Nós estamos a subir muito o Ranking. Ah está. O Silvio está com luta. 2 de 80. Quer dizer. Aquilo tem 80. Os outros 2 tem 70. Mas. Derrick Lewis. Eu arrismo. É o 27º do Ranking. Será que agora não é melhor o Silvio ir devagarinho? Derrick Lewis é Boxer. É muito bom em pé. Ele vai-me dar 2 selos na boca. Vai-me pôr no tapete. Tenho quase a certeza. Amigos. Mas vocês é que sabem. Se querem que o Silvio se perca o próximo episódio. E votem neste palhote. Eu já sei que a maior parte de vocês querem logo. Não. Vamos já para o 27º. Não escolhas o 30º nem o 29º. Não sei. Amigos. Façam aí uma escolha coerente. Tendo em conta que estes lutadores não são nada fracos. Aliás. Tem mais overalls. Este tem 74º. Este tem 75º. E este tem 78º. Este é muito forte no clinch e no ground. É mais acessível a mim. Porque em termos de luta em pé. O Silvio é superior. E este igualmente. Tem vantagem tanto no como no outro. Neste tem claramente desvantagem. Porque ele é bom em tudo. E o Derek Lewis provavelmente vai dar uma tareia. Agora. Se vocês querem que o Silvio leve uma tareia. Votem no Derek Lewis. O Silvio também não tem medo de desafios. E como derrotei este belhote hoje. Também posso derrotar este. Agora. É pouco provável que isso aconteça. Amigos. Deixem aquele apoio. Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. A A A A A O que é isso?